O COD MW tá com desconto, então várias pessoas pediram pra mim voltar. E a primeira partida que eu entrei, o lobby tava todo colorido, tá ligado? Cheio de hackers, não sei explicar nada que tava acontecendo. E mano, sinceramente o joguinho tá tão abandonado que ele não tem nem o próprio launcher, saca? Pra você chegar aqui tem o Vanguard, o Black Ops, o Black Ops 4, mais o MW, hip. Você literalmente tem que abrir o Warzone pra conseguir lançar o COD MW por aqui, tá ligado? Aí você entra no joguinho e tá aqui com o background do Warzone. Eu nem lembrava disso, mas eu tenho obsidiana pra todas as snipers. Nossa, minha voz tá falhando. Vocês estão ligados que queimou meu PC, né? Top, top. Mano, por que que eu tô todo lagado assim? O que tá acontecendo? Eu não faço a mínima ideia do que tá acontecendo aqui. Não, não, você não vai me matar do lado. Mano, essa coisa mais legal que aconteceu comigo foi virar o ano todo ferrado. Pô, curti pra cacete, não me confia. E antes que vocês perguntem, sim, o Warzone realmente queimou meu PC. Meu HD foi totalmente de base. Aí eu comprei um HD novo, só que parece que danificou mais alguma coisa. Porque, quer dizer, pode ser erro de driver. Mas basicamente se eu não tiver com o jogo aberto, com o jogo aberto de fundo, tá ligado? O PC dá umas telas azuis aleatórias. Mas é tanto aquele New World, quanto o Warzone. É, então viraram o joguinho frita PC. A minha, véi. Pelo amor de Deus. Nossa, que isso acertou a faquinha, gente. Eu lembro que a gente achava a X-50 lenta. Essa daqui tá muito rápida comparando com a dos Vanguard agora. Vamos falar nisso, a carga aqui é muito rápida, né? Tô vendo nada, tô vendo nada. Só sei que eu fiz coisas, hein? Coisas coisadas. Nossa. Mano, é muito rápida a carga aqui. O agulomínio é instantâneo, mano. Acho que no geral isso daqui é 40 dias. 40 dias que eu tenho de jogo aqui. Ia falar que esse foi o código que eu mais joguei, mas... É, 40 dias já falam por si mesmo. Deixa eu ver esses snipers. Nossa! Eu gostava muito desse sniper, cara. Quer dizer, eu gosto ainda, né? Ela tem um feeling muito gostosinho de jogar. Beleza. Pelo menos não caí contra nenhum hacker ainda. Acho que eu já tô batendo um recorde. Caraca, que tiro foi esse? Caraca, que tiro foi esse? Caraca, que tiro foi esse? O que tá acontecendo? Como que eu tô com essa arma na mão, velho? Que arma é essa? Muitas perguntas. Mano do céu, velho. O que eu tô fazendo, cara? Eu literalmente não tô entendendo nada que tá acontecendo. Tomou o tempão de se jogar com a de velho. Será que ele não tinha me visto? Nossa! Aparece, aparece Meu Deus Isso é tudo mentira, tá? Isso é tudo mentira Só tá assim, porque eu tô muito tempo sem jogar Eu não quero nem ver como que vai ficar depois desse lobby aqui A última vez que eu joguei com a Jimmy W foi há 4 meses atrás Então o matchmaking tá daquele jeito Só joguei uma vez só com essa SMG Não tô sentado certo na cadeira Minha mira fica estranha pra aplicar Dá um abraço virtual aí, na moral Já comecei o ano full stress Ainda bem que pelo menos eu entrei no joguinho E não achei nenhum hacker Salinha gostosa de jogar Até deu uma aliviada Agora estamos quentes O que é isso? Cara, incrível o jeito que deleta rápido E é deletado rápido também Isso não muda muito do Vanguard Mas no geral, jogando agora dá pra entender Por que o COD MW foi tão amado assim, né? Bastante gente que não gosta Mas tem muita gente que ama um joguinho de paixão, tá ligado? Pelo menos na minha opinião O COD MW foi o melhor COD da nova geração Salvarada aqui então Salvarada aqui então Salvarada aqui então Foi não, mano Nenhuma das vezes Pra quem não sabe É assim que youtuber faz, tá ligado? Aí se eu acertasse ia parecer que foi de primeira Mas na verdade eu tentei 50 mil vezes Meu Deus do céu É, agora o lobby já tá gostoso Caraca, que lobby é esse? Agora sim, agora sim tá aparecendo no MW Meu, o cara tá jogando daquele jeito gostoso Caraca, bugou meu jogo Nossa, olha meu mouse Que isso, cara Cara, eu não consigo jogar com o mouse na minha tela assim Que isso Cara, a mira tá indo torta Calma, minha sniper tá Hã? Minha sniper não tá centralizada Beleza, quebrou o jogo, hein? Quebrou Agora sim O que que eu fiz Quebrou o joguinho, vem? Ah, saiu Nossa, velho, na moral, mano, estou destruindo humildemente. É isso, mano, espero que vocês tenham curtido o videozinho, feliz ano novo aí pra geral. É nóis.